Boa sorte pra você que apostou, bolas posicionadas, vamos começar, valendo! Globo carregado, embaralhando 25 bolas numeradas de 0 a 25. Sorteio da Loto Fácil e o primeiro número tá na tela, bola marrom, número 24, marrom 24. Bola vermelha, número 11, vermelha 11. Fique atento, você tem muitas chances de ganhar na Loto Fácil. Bola azul, número 15, azul 15. Loto Fácil com sorteios de segunda a sábado, sempre a partir das 8 da noite. Bola amarela, número 12, amarela 12. Este prêmio pode sair pra você hoje, hein? Boa sorte! Bola rosa, número 06, rosa 06. Foram sorteados os 5 números, faltam 10. Loterias caixas, já pensou? Bola amarela, número 22. Amarela, 22. Tá com sorte? Tá marcando? Vamos seguir sorteando. Bola preta, número 17. Preta, 17. O globo segue girando, você chamando, a sorte chegando. Bola rosa, número 16. Rosa, 16. Na Loto Fácil, você ganha acertando 11, 12, 13, 14 ou 15 números. Bola preta, número 07. Preta, 07. Calma, você ainda tem chances. Bola laranja, número 19. Laranja, 19. Foram sorteados os 10 números, faltam 5. Bola cinza, número 08. Cinza, 08. Calma, você ainda tem chances. Mais uma bola chegando. Cinza, número 18. Cinza, 18. Fique atento. Bola branca, número 10. Branca, 10. Falta pouco, faltam apenas 2 números. Vamos seguir sorteando. Bola verde, número 23. Verde, 23. Agora, o décimo, quinto e último número da Loto Fácil. Vem sorte, vem sorte, vem sorte. Bola azul, número 23. Azul 25. Azul 25. Vamos confirmar os 15 números sorteados no concurso 2.294 da Loto Fácil. Confira comigo. 24, 11, 15, 12, 06, 22, 17, 16, 07, 19, 08, 18, 10, 23 e 25. As auditoras confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Sorteio da Loto Fácil realizado, validado por nossas auditoras. E aí, era o que você esperava. Logo após a apuração, você poderá saber de onde são as apostas vencedoras ou se o prêmio está acumulado. Acesse loterias.caixa.gov.br Acredite, aposte e boa sorte.